Só danço samba Só danço samba Só danço samba Vai, 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 vai Só danço samba Só danço samba Vai Vai, 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 vai Só danço samba Só danço samba Vai Só danço o samba, só danço o samba Vai, 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 vai Só danço o samba, só danço o samba Vai Já dancei, eu deixo até demais Mas não sei, me cansei do calypso Só danço o samba, só danço o samba Vai, 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 vai Só danço o samba, só danço o samba Só danço o samba, só danço o samba Só danço o samba, só danço o samba Vai